Olá! Neste vídeo vamos falar sobre o conteúdo que oferecemos para professores e alunos e explicar o que o torna especial. Você pode ver todos os cursos disponíveis na Khan Academy clicando no menu suspenso que fica no canto superior esquerdo do nosso site. Temos cursos completos com conteúdo teórico e prático organizado por assunto, abrangendo desde a pré-escola até o fim do ensino médio e também em nível universitário. Nossos cursos de matemática e ciências do ensino fundamental 1 e 2 estão organizados de acordo com os anos escolares do Brasil e totalmente alinhados à BNCC. Falaremos mais sobre isso em alguns instantes. Temos também diversos conteúdos nas áreas de ciências e engenharia, economia e computação. Além disso, estamos sempre trabalhando para adicionar novos conteúdos. Como é a estrutura dos cursos? Clique em qualquer uma de suas turmas da Khan Academy e a aba Conteúdo mostrará uma lista com a sequência didática do curso selecionado. A maioria dos cursos é dividida em unidades e em cada unidade há várias lições. As lições incluem recursos teóricos e práticos, como vídeos, artigos e exercícios. Na frente de cada unidade, lição e atividade, aparece o código da BNCC referente às habilidades sendo trabalhadas naquele componente. E se passarmos o cursor em cima do código, podemos conferir a descrição da habilidade como consta na BNCC. Em muitos cursos, os testes combinam a prática de várias lições anteriores. As unidades terminam com um teste que verifica o nível de compreensão de toda a unidade, ou seja, o quanto o seu aluno realmente aprendeu. Como encontrar o conteúdo que você precisa? Encontrar o conteúdo que você precisa na Khan Academy é muito simples. É possível pesquisar cursos, habilidades e assuntos utilizando o campo de busca no canto superior esquerdo da tela. Aqui, você deve digitar o que precisa, como, por exemplo, frações. E, na sequência, ainda é possível filtrar os resultados por vídeos, artigos, exercícios ou programas. Agora, se você quer trabalhar uma habilidade específica da BNCC, também pode usar o código da habilidade para encontrar conteúdo. O que torna o nosso conteúdo especial? Usamos imagens e gráficos interativos para ensinar os alunos a ler e interpretar dados com diversos tipos de perguntas. Explore nosso conteúdo para conhecer as variedades de atividades práticas que disponibilizamos. Nossa plataforma oferece correção instantânea. Depois de responder a uma pergunta, o aluno sabe se a respondeu corretamente ou se não acertou. Os alunos que não conseguem avançar em determinado problema podem receber ajuda, como vídeos e artigos relacionados, dicas com estratégias de resolução e justificativas que explicam por que uma resposta específica é correta ou incorreta. Em resumo, nosso conteúdo é fácil de usar e estimula a capacidade de raciocínio dos alunos, deixando claro que eles podem aprender qualquer coisa. Queremos que os alunos sintam que estão recebendo instrução de acordo com suas necessidades individuais. Para mais informações sobre a Khan Academy, acesse a página de ajuda e confira nossa sessão de perguntas frequentes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho